...tenho muitas armas, mas ele não sabe que o do Orelha joga muito com o Felipe Ling, amigo! Minxiao Yu, vinda direto do Tekken S.D. É, do Orelha tá preparado, um abraço Felipe Ling, aonde você estiver, dando início e faça um barulho pra grande final, porque agora Tekken World Tour Challenger Event, temos aí MDT do Orelha contra o próprio Homem Liquid Shadow. Como diria o Zagaba, o Bomber, aí sim, fomos surpreendidos novamente, vamos conferir aí. Correção agora pra OP, hum, tenta o Karate, me encontrou muita coisa, ativação de Hit, interrompendo, Art of Phoenix do Shadow. Tem a abertura no segundo acerto, mas não tem o follow-up, ele opta pelo delay, plus frames, vai ter que respeitar, F2, me larga, hum, ativação. Agora de Hit Burst, F3, pegando em contra-ataque, T4, 1, Bela, interação pra Tornado, ele opta pela parede, pra Tornado, muito bem jogado, mas não o suficiente pra conversão. Era muito negativo aquele último acerto, arrisca alto o Shadow, ativação de Hit, não, esporte pra Slide, era previsível, tem a punição pra back turn, ativação agora de Hit Burst, pra pegar o primeiro sangue, o Shadow tá na casa, abrindo o primeiro ponto na grande final. Da Extence pra Launcher, não encontra nada, chama no Hayashida, o Dom Orelha, vem pro Hayashida, mais uma vez, uma movimentação sensacional e consegue! O Launcher de tela inteira vai pra extensão máxima da situação, pra Tornado no final, garante a parede, ativação de Hit pra capitalizar mais dano, já vai pra 50%, muito dano explosivo, opta pelo OXM. WS1, não encontra muita coisa, interrompido no meio da Extence pra D3. Da F1, pra mais um WS4, é punível, passa direto, agora o Dom Orelha, menos 14, vai ter entrada low. Brawl Homing, jogo passivamente neutro, plus frames, vai pro arremesso comum, me larga! Se colocou na parede. Nossa, aqui é esse F2, F1, 2 pra isso, tem esse WS4, muito bem jogado, o primeiro round do Dom Orelha. O Dom Orelha parece que sabe exatamente como lutar com o Shao Yu, como você disse. Abraço, Felipe Ling. Grande Felipe Ling, referência aí de Shao Yu no Brasil, dando um apoio. O lindo jab de ter representação. Wally Honey, 1 mais 2, F1 pra arremesso, D1 pra roubar o turno. Olha só esse balcinho na parede, a partir disso tem tornado, ele não aproveita da melhor maneira. Mas a vantagem totalmente dele, acho que é o Fênix totalmente derrumpido pra DF, 1 mais 2. Ativação de hit pra Chip Damage, ativação, Rei de Arte na resposta, tudo bem, tá em casa, tá em casa. Tem chão ainda, tem uma boa vida, tem uma boa gorduninha pra queimar, mas não pode pensar que tem muita vida e vai deixar ali a defesa totalmente aberta, bom homem. É, uma Ling, que pode ter ativação de hit, mas a troca é favorável, segundo round do Orelha. Bonito demais, vê? Ponto da partida! DF 2 no início da partida, muito bem jogado, vai pra extensão máxima de situação, opta pelo Tornado quando chega no corner, e boom! Load Bomb no final. Arremesso comum, me larga. Ativação de hit no neutro. Vai ficando complicado pro Shadow, disparos pra trabalhar o Chip Damage, inteligente do Orelha. Homing, QCF1, a vantagem da ilhópata pelo Arremesso, WS1, Warchow Fenix pra Launcher. É feliz na decisão, costas contra a parede, pode ter um dano mais explosivo na ativação de hit. Boom, boom, boom! Oxemi, Back Turn, tem OTG, Warchow Fenix pra low, WS4, não encontrou muita coisa. Chama pro Rei Acheida, Penis Track Throw, não encontrou muita coisa, porque o Shadow tá muito preparado pra notar que a parede já era. Virada de vida, Shadow na frente, a partir desse Tornado pode ter uma extensão de combo pra parede. Totalmente explosivo, dano da Xayun. Atchal, o que é isso? Entrada low, tudo igual. Fez um flip pra trás. Pra quem saiu, primeiro ponto. Tem interação do cenário, final round. Passam suas apostas, vão o Orelha. Eu nunca achei que eu ia falar, mas repetindo, toda a esperança do Brasil está no Rio de Janeiro agora. Tornado. 1, 2. Extensão pra ativação de hit, muito proativo. Shadow vem mandando a boa. Oxemi. Atchal Fenix pra baixo, tem ali o golpe homing. Total momento, um jogador americano. Mais uma entrada baixa, Perfect K.O. Sai na frente abrindo 1x0, doutrinando as decisões do jogador de Nina, hein? Surpreendendo muito, jogou bastante fora do comum. Tô sentindo falta de ver a Shewil de costa, que ela tem bons golpes de costa. Back turn, né? Back turn mesmo. Da época do Tekken 3, aqui era um terror, hoje já não é mais tanto, porém, são alternativas. Mais uma vez na caverna. Está de aleatório no mesmo estágio, exatamente. Entrado no mesmo estágio no random. Chama pro rea Shewil, atento da F2, não encontra nada. Botões pra botões, D1 de check, D1 de F1, 2. 7 step, insiste na opção, mais um, D1, 2, 1. Tento Karate, não encontra nada, D4, 1. No follow-up, se abaixa. Power Crush, menos 14, 100 punições do Shadow, vem deixando a desejar. Me larga. Ativação de hit. Slide em contra-ataque, agora sim pode fazer um belo follow-up. A partir disso ele tem tornado, está muito longe da parede, ainda vai ter parede. Esse é F2 pra Bloodbomb, na ativação de hit dash, que esse é F2 do follow-up. Interação pra D1, 22 de check, tem um slide no cancel, pode dever ver em breve o Perfect WS4 Lindo Low Parry, do Shadow. Follow-up pra ativação de hit. Slippery Kick, amigo, não estou nem aí, um abraço. Mas levanta no coice mesmo, segura essa. O primeiro round vai pro D1 Orelha. Bom e punch do D1 Orelha. 1, 2. Back turn, D3. Agora sim, e achou aqui o segredo. Viu que ele estava utilizando muito esse Bloodbomb em Power Crush, que é menos 14. E a Xayu tem uma punição mais estilizada pra isso. Brilhante observação do Shadow, estudou e vem fazendo um round de excelência na ativação de hit. Sem extensão pra isso, hit dash no follow-up, repete o golpe pra capitalizar o máximo de dano nessa situação. Entendemos então a Xayu, né? Pune o Bloodbomb muito bem. Mudou totalmente o estilo de um round pro outro. Tá difícil de desvendar como o Shadow está jogando. O Orelha em apuros, mas ainda sob controle. Chamando pro Neutron no Reaxida, opta pelo Slide, pega na ponta dos dedos. Slide, inclusive, dá nem que parece no Sub-Zero, pega longe pra caramba. D1 pra fazer o check. Back turn pra DF1, check a seu adversário, caindo na palma no último acerto. Negado pra arremesso, será que sabe sair? Ninguém sabe, que dor. Tornado, ativação de hit, não sei se quebra a parede isso. Não, opta pelo XM. Hit smash. Vai ter que ativar no back turn, arremesso comum. Olha só como o Shadow vem doutrinando o seu adversário pra bons rounds em sequência. Vem numa dominância boa, jogando de Ling. Shadow tá vindo pela Losers, o Doom Orelha, se ganhar essas três lutas agora, é campeão. Se o Shadow ganhar, ele precisa resetar ainda pra começar de novo. Jogando Doom Orelha pra Losers, igualando a situação Bomber. Priscilante observação do nosso Mestre Day, opta pelo arremesso de comando, mas interrompido. Ativação de hit. BB3. Nossa Senhora, esse W2. WS2 pegou muito bem. Tornado pra parede, provavelmente. Ativação de hit pra um follow-up mais explosivo. Não sei se a parede estoura. Negativo. Oxeming. Entrada baixa pra hit smash. Muita vida pra recuperar. Nossa, hop. Mais um hop de back turn. Vai ter que escolher agora o Shadow. Arremesso. Ai. Ai. Judo. Ai. Tira toda a revida recuperada do adversário. Esse power bomb foi defendido. E agora sim, mais uma entrada pro ativa. Segundo ponto do Shadow em sequência. Doom Orelha com bastante problema pela frente. Vamos novamente pra seleção dos cenários. Tá complicado demais enfrentar essa show. Cada round é um estilo diferente. Sim, sim, definitivamente. O Shadow esteveu isso de todos. Eu não lembro de ter visto ele usando o Xiaoyu na Evo. Usou a Lisa, usou a Zafina, usou o Claudio. Bom, Xiaoyu não ia ficar de longe, né? Mas achei que o Claudio era a arma secreta mesmo. Porque a Zafina foi o personagem mais escolhido. Não, acho que a Xiaoyu era uma secreta. E a Xiaoyu sim mostrou agora que é o secreto do secreto. Aquilo que tava trancado o bomba. Agora estamos numa partida bem saudável no Meteoro no espaço. É uma quinta-feira no Rio de Janeiro. Chama no Rayachida. Tem o jab pra DF1. Agora sai do step de 4-2. Chama no Rayachida. Mas pega um contra-ataque. Bingo. Follow-up do jogador americano. Ativação de hit pra extensão. Bem jogado. Muito normal. Uma luta no Meteoro. Daqui a pouco a gente tiver o carro do Velozes e do Furiosos 9 passando lá no fundo. Nossa Senhora. Olha essa defesa do Doom Orelha. Que é facilmente aberta por essa vantagem de posicionamento. Em breve pode ter o reset do Shadow. Vem jogando bem. Chamando na Rayachida. Entrada low de DB3. Mais um instance pra Hopp. Não encontra muita coisa. 1-2. Fazendo seu check de maneira saudável. Contra-ataque em back turn. Nossa Senhora. Entrou o primeiro tornado. Pode ser agora o Doom Orelha pegando a parede. Mas tá muito longe. Vai ter que ter essa ativação de hit pra ver se estende. É feliz na decisão. Trabalhar no tip damage pode ser interessante. Principalmente jogando agora de Williams. Firebomb. Fica seguro. Opta por mais um arremesso. D1 pra roubar o Tune. E olha o round de desaque do Orelha se desenhando. Partida muito difícil. Back 1-2. Ativação de hit na resposta. É bom também pra recuperar a vida. Estragem na ponta dos dedos. Tem a punição máxima da situação pela distância pelo Shadow. D4. Um arremesso era previsível pela leitura do Shadow. Que agora vem buscando seu segundo ponto. É um round pra fazer esse reset de 3x0 da velocidade da luz. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Isso não é um treinamento. Exatamente. Exatamente. É uma situação de risco iminente. Vocês podem ver que o chão começa a explodir a partir desse round. Até que jogou melhor o Orelha na última round. Só que bastou um deslize que tudo desmoronou o Bombeira. Chama no reachida. Jeb. Nossa senhora. Ele fala. Subiu. Subiu. Tem tornado um 4. Um 4. Ativação de hit. Isso aqui é o suficiente. Um 4. Interação. Ali de erupção. Blood Bomb. Para finalizar o primeiro round do Brasileiro. Nessa sequência que está dura. Está amarga. Para enfrentar o Shadow. Está difícil reverter esse resultado. Mas eu acredito. Otimização de dano. Ainda tem tornado. Ai. Saiu bem. Nossa. Arriscou alto. E é feliz da decisão. Agora o Shadow. Ativação de hit para extensão de combo. Pum. Pum. Stence para low. Pega desprevenido. Garante. O OTG. Mais um Stence. Entra para o médio. Tentando confundir a mente do Brasileiro. O Reset. Agora exime. Olha esse Perry. Mas é a resposta do Low Perry. E mais uma interação. Ativação de hit. Sai para frente. Vai ter que fazer mais uma. Escolha o Shadow. Defende bem. Tendo power crush. Não encontra nada. DF 1, 2. Na Stence. Vai em seu poke. Agora para médio. Olha só. O do orelha opta. Pela pelo arremesso. E fala ali. Jogou muito. Na moral. Você está pela Winners, moço. Que isso, do orelha. Que isso, do orelha. Ih, recebeu o coach do Sam. Ih, agora é downgrade. Downgrade. Corre. Downgrade. Mano, o cara está recebendo o coach do Sam. Que isso. Resetou tudo. Muito carinho de emoção entre os jogadores. E o Sam, que está com uma câmera fotográfica filmando tudo. Sabe o que dizer agora para o do orelha. Que tem esse ligue porque deve ouvir bem. Ih, manda para o porto, pô. Medo. A galera está agitada aqui. Ô, recebeu uma dica ali no Zap, hein. Apitou o WhatsApp. Momento de definição. Resetado. Zero a zero. Novamente. Dando início ao último set. Aqui do Fight for the Future. De Tekken 8, evento Challenger, valendo 300 pontos para o primeiro lugar. Chamando a reachida. Tem pressão para a WS4. Apertando botões no vento. Mas tanto faz, né? Uma grande... Lingue. Nossa, esse link é de pega desprevenido. A defesa do jogador brasileiro. Que extensão? Será que vai ter a explosão? Bum. Não. Setup. Garante o OTG. Sleeper kick. DF1. Insiste na opção para sair do Step. Pega ali. O golpe com a armadura interrompida um pouco mais cedo. O Shadow vem jogando bem. Está fortíssima essa show. E o pegando todo mundo de surpresa. Nem grava mais como de uma contra. Pode ter ativação de hit. Uh, vai estourar. Bem jogado. Atenção máxima na situação. Inteligente do orelha. Tenta fazer o QCF2. Não encontrou muita coisa linda. O sidestep. Mas toma toda a string do Shadow. Último acerto, perdão. Blood bomb. Evitado. A curiosidade aí para o pessoal. Se as explosões de cenário começaram no Dead or Alive 2. E no 3 começaram as quedas da varanda. Aí. Back turn. Explodido na parede. Interação confusa. Mas pode ter ativação de hit. Não pega da melhor maneira. 1, 2. Fazendo check. Hit smash. Vai ter que adivinhar. O que? Não é a melhor opção que ele teve no dia de hoje. Segundo round. Em sequência. Nesse reset. Não entendi também a opção pelo rei de arte. Não conectou. E deu de bandeja o segundo ponto para o Shadow. No back 4. Back turn para launch. Não encontra muita coisa. Mais uma vez o DB3. Tapinha no pé. Mais um jab para o DF1. Boa movimentação por enquanto do jogador brasileiro. Ativação de hit necessária para evitar essa opressão. Está na vantagem. Mas ele tem a Art of Fenix para evitar essa situação de risco e de extensão garantida para para ele. E com um hit ainda vai estender esse dano. Recuperar aquela vida que ele achava necessário. Adivinha. Entrada baixa. OTG. Nossa. Levanta. Aposto do tudo ou nada. W. S4 para mais um back turn. Tenta o jab. Não encontrou muita coisa. E olha só. Lingue acontecendo, meus amigos. 1 a 0 para o jogador da Liquid. Americano. Está indo dominando. Olha. O Mago Negro foi dar um toque ali. Desculpe o que eu estou te falando. Pode ser uma boa. Lembrando que está 1 a 0 para o Shadow nesse reset. Cara, imagina como está a cabeça do Shadow. Embora ele não demonstre nenhuma emoção. É uma rocha. Está no país do homem. Cheio de gente ao redor. Para ele é mais um dia ele é um competidor. O interessante é que ninguém está sendo hostil mesmo. A comunidade do Tech está tranquila. Não estão xingando. Não estão vaiando. Nada. É puro aplauso reconhecendo que o Shadow é o grande jogador. Surpreendendo com essa Shadow E. Explosiva Bomber. É, tirou da manga para essa grande final. Blood Bomb. Mais um. Lindo sidestep do jogador T.I.O. Opta pela armadura do Orelha. É interrompido. Vem dando tela para o adversário. Pegando em contra-ataque. Aqui já foi para o espaço, hein. Aqui está... Não, está no espaço já. Estão no meteoro. Mas... Vocês entenderam. Não, foi um ensino de trocadilho. Que achou muito bem assim como esse começo. Entrando em AOP para a tapa abaixo. Dei um saindo da Stance. SWS, Belos, botões para o side switch. Vem dando muito certo. Todo o jogo para o Shadow. Dentro do Power Bomb ali. Naquela situação ele ficaria positivo na defesa. Fazem intensa para o WS4. Ativação de hit na resposta. Disparos. Adivinha, Shadow. Adivinha o certo pela defesa. Me larga. Slide evitado. Que movimentação sensacional do jogador americano. Vem mandando bem. Opta pelo médio. Não encontra nada. Mais um backdome. E vem se recuperando. Jeb para fazer aquela função interrompendo. O avanço do orelha. Cara. Difícil. Situação difícil para o brasileiro. Meteoro entrando em interrupção. Está com muita autoridade o Shadow. Está incrível como ele está jogando. Está jogando limpo. Parece que já entendeu o orelha. Tem um slide contra-ataque para o follow-up. Não utiliza seu tornado. Agora sim na parede para fazer o balsing. Não vai estourar o chão. Corajoso. Arremesso de 1 mais 2. Capitaliza muito bem. Mais um arremesso de 2 mais 2. Me larga. 1 mais 2, perdão. Blonde bom. No avanço. TV 3. Def 1, 2. Na instance 1, 2. Follow-up interessante. Tem counter hit garantido. FF 3. Perfect KO. Mostrando que está vivo. Não desistiu. Está mudando o estilo de jogo. E pegando o Shadow de calças curtas. Literal. Nossa, lindo. E punch do orelha. Chama no Hayashira. Vem mandando bem. Pode estourar o chão em breve. Consegue. Na ponta do tamanco. Muito bem jogada. Ativação de hit. Olha o dano. Que dano balanceado. Que dano gostoso que a mina tem. Arremesso me larga. Def 1, 2. Tem mais uma instance para o back turn. Tem um botão de chute. É safe. Vem na pressão. Está mais 10. Baixa na parede para o tornado. Muito bem jogado. Não é suficiente para finalizar. Mas fica ali numa situação de risco. Abaixa na hora errada. E pode buscar o empate do orelha. Golpes médios existem para isso. Pegando na defesa baixa. Já que todo final de partida está sendo resolvido no gol. Vamos ao médio. Slide. Dentro do arremesso de 1 mais 2. Sem punição. E com o orelha se preservando muito. Chama no Hayashira. Chama no Hayashira novamente. Def 1. Def 1, 2 side step. Ai. Golpe baixo. Respeita. Agora o adversário. O orelha jogando de maneira diferente. Vem mandando bem. Def 2. Está em float. Mas tem uma extensão interessante. E aí. Ativação de hit. 1. Calma. Def 1, 2. Plus frames. Trabalhando bem no chip damage do orelha. Back turn. Está interrompendo o adversário. Ai. F3, 3 garantido. Matou. Que isso? Tinha 3, 3 garantido. E não finalizou. Mas está tudo igual. Acho que ele tinha acreditado que já tinha acabado. E acabou deixando rolar mais um pouquinho. Resurge das cintas também. O nosso do orelha está vivaço. Mudou muito do estilo de jogo, Bomber. É isso, cara. O do orelha adaptou. Tomou dois rounds em sequência. E já foi para o follow-up. Três rounds seguidos. Chama no rea Chida. Porque a Nina está preparada. Está 1 na final da final. Sim. Grand Final. Luban Square. Ok. É, pessoal. Vocês que estão chegando aqui por agora. A nossa audiência é rotativa. O sistema de jogos de luta atualmente tem funcionado com dupla derrota. Agora cada um desses jogadores são sobreviventes. Eles perderam uma vez cada um. Então é por isso que tem ali um L de cada lado. Porque ambos estão pela chave dos perdedores. E veio o Perry bonito demais do Shadow. Olha o Tepelot. Zeme no back turn. Agora sim. Glow de bomba. Para mais um avanço. Plus frames. E a vez da novamente. O arremesso me larga. Tepelot de bomba. Não encontra muita coisa. Do orelha utiliza esse golpe de forma exímia. Opta novamente por essa opção. Mas não encontra nada. Ativação imediata. De hit smash para slide. A troca é favorável. Por enquanto pro americano. Tapinha. D1. WS4. 7 step. Que movimentação sensacional de ambos os jogadores. Back turn. Ball and punish. Def 1. Está frisindo. Arremesso de comando. Matou no segundo. Sem paluap. FF3 é garantido. Sai na frente o brasileiro pela primeira vez no set. Exatamente. Desde que ele apareceu na tela. Bombeiro. Estava em plena desvantagem. O do orelha. E agora. Começa mais uma vez. Forte o round. O Shadow. Ativação de hit no corner. Opta. Presta a opção de WS. Hit smash. Está na extensão. E para médio. Ok. Ativação de hit do orelha. Pode recuperar muita vira ainda. Def 3. 1. Entrada low. Ativação de hit smash. Tem o follow up. Entrada low. Era punível. Muito bem jogado. Shadow novamente. Esse set é muito igual. Provavelmente o set mais difícil da vida do do orelha. Tudo empatado. Foi muito interessante ele abusar dos golpes com defesa automática. Mas pagou o preço ao final. Estava com muita vida para ser recuperado. E não conseguiu reverter. Bombeiro. Chama no Riachida. Jab. Def 1. F1. Feito o Power Crush. Mas nessa situação. Golpe baixo. Quebra a situação de armadura. Launch. Back 1. Não tem punição ali. Meu Deus. Que golpe balanceado. Slide. Ativação de hit. Riot 9. De ocupação de neutro. Slide pega em contra-ataque para um bom follow up. Pode ser agora. Cara. Se ele pegar a parede ele é um ninja. Não é possível. Ele tem parede. Meu Deus. O QCF1 não pega. Ativação de hit smash. Deus parcialmente batado. Ele pode ter ativação agora. Vantagem dele novamente. Arremesso comum. Me larga. 19 segundos na tela. Slide na ponta dos dedos. Tentou arremesso. 1 mais 2. Incide na opção para arremesso comum. É o suficiente. Sai na frente do orelha de novo. Slice na ponta dos dedos. Belly Punch. Entrada low para homing. Blood bomb. Vem para o avanço. Mais uma vez. Abaixa o Shadow. Vem respeitando. Jeb nos post frames. Arrisca alto. Jogador americano. Tapa no pé. Mais um power crush que o Doom Orelha tenta que não dá certo. Tem o macete para combo. Isso aí garante combo. Ei. 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 Stomp. Entrada de power crush. Era só ficar abaixado o Doom Orelha. Eu levantaria ali também. Todos nós. Porque provavelmente o D3 ia ser um pouco final. O Shadow tinha bastante vantagem de vida. Low parry na tesourinha. Ei. Ei. Ativação de hit. Bem jogado. Buscar o segundo ponto é muito importante. Porque esse F1 no parede não chega nunca para o jogador brasileiro. Um, dois. Vai na pressão. Olha só a baixa dos disparos. Mas não é o suficiente. A vantagem dele novamente. Chama ali no mais dez. Sai do switch. Tem ali o W. Olha a stance para lá. Bb3. 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 Linda punição do Shadow. Linda punição do Shadow. Tem ativação agora de hit pelo americano. Um, dois. Vai no back stance. Tenta o back quatro em contra-ataque. Primeira vez que ele usa. Chama no rei a Shida. Ativação imediata de hit smash para low. Momento de definição. Do orelha na última escolha. Pode ser agora. Chama no rei a ser ativação imediata. Muito bem jogado e pela vida eu acho que é suficiente. Não, não é não. Não é, não é. Ainda tem partida, gente. Ainda tem partida. Beijo. Oh! Dois a um do orelha, amigo. A torcida vai à loucura. Kill with Furnish. Na moral. Não pode ser. Que vida foi essa, cara? Uma partida para Doom Ears. Ponto para o do orelha. Cláudio Serafino, última chance. Eita, que cansou de usar Shouyo. Estava rendendo bem, mas acha que precisa revigorar. Estava rendendo bem, mas é a última ficha dele. Personagem do coração, aquela coisa que a gente falou. Ah, história de Shonen, protagonista, blá, blá, blá. Pode ser agora que vem o título para o nosso carioca, nosso brasileiro Moreira. Coliseu sem parede, para Nina é complicado. Nina com parede é interessante e é muito bom para Cláudio sem parede. Jogo neutro do Cláudio é muito bom. Não tem influência na parede, pode levar alguma, quer dizer, não levar desvantagens. Blood Bomb, lindo punish, ativação de Hit. Plus Frames, tenta, Outwork Rush, não encontra nada. DF1 para poder o cheque para arremesso, era previsível. Deu um para o outro, ativação de Hit. Novamente pelo do orelha. Islete na ponta dos dedos. DF1, não encontra nada, interrompido para disparos. Em Hit, isso está dando demais. Opta, vou fazer mais disparos, ativação imediata de corrida. 1, 2, Side Step, tem ajoelhado, ativação de Hit não é o suficiente. Apenas defende na paciência e tem a punição elegante, né? Hoje não, valeu. Bem jogado pelo Shadow. 2 para o do orelha, 1 para o Shadow, primeiro round e foi para o Shadow. WS4, tenta o counter, back 1, ele já achou a punição. É back 1, 4 no follow-up. Segue com arremesso. 1, 2, mais uma vez. Abrindo, defetou, me ajudou. Pá! Oxene, D2, WS4. Ativação de Hit para amplificar. Essa vantagem, damage de D2 novamente. É dois rounds do orelha ser o campeão. Partida extremamente possível. Ua, 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 muito olho aí nessa partida, pessoal. Vamos ver como vai render esse Claudio agora, está perigoso. Ambos no jogo neutro, respeitando o olho. Menos 10, sabe disso. Slide. Toma o judô. Um ia para outro judô. Ativação de Hit, interrompe o jogador americano. Marca do Tekken na casa. 1, 4, olha só o arremesso, vem saindo bem o Shadow. Linda esquiva, B1, 3, é punível. Sai barato. Entrada low. Tentando a virada, disparos na defesa. Jogador americano, jab. Deocupacionalmente neutro. Deve o gol. A risca pela primeira vez. Menos 14. Vem sendo minado na vida. WS1, pega em contra-ataque. É a última escolha de cada. Deve o 2. Com a orelha ao round de se tornar o grande campeão do Fight for the Future. Challenge Event aqui de Tekken World Tour. O arremesso era previsível. Momento de definição. Jab. Tia ação de Hit. Pega. Jogador americano. Hit na resposta. Pega também o do Orelha. Vantagem total do jogador da Livid agora. Claudio Serafino na casa. Consegue um lindo punch. Pode ir em breve para o último round. Pega de costa. Olha só que muito bem jogado. 1, 1. Entrada low. Entrada média. Momento de definição. De 3 para finalizar. Ainda pode ser. Final do Orelha com chance. Chama no Reachida. Começa muito bem na ativação de Hit. Tenta o arremesso de comando. Não encontra nada. Mas o orelha todo pro ativo. Pra que ser F2. D2. Olha só. Não está entendendo nada o Shadow. Insiste no chip damage. Inteligente. Põe. Cross de menos 14. Tem ativação de Hit. Recupera muita vida. Jogador americano. Vem mandando bem. Consegue. Mais um OTG. WS4. Sem confirmação maior pela distância. Do Orelha com problemas. É safe. Arremesso. Cara de FF3. Ai. Também nega a vida de recuperação. FF3. Novamente. Plus frames. Aí. Com hop e kick. E vamos para a última luta do torneio. Do Orelha teve a chance. Mas conseguiu. Porque o Shadow está fortíssimo. Apareceu bateria fraca pra alguém. Que luta, senhores. Está acabando. Nenhuma luta até agora. No velo de nada. A luta que vem valendo é essa. Máfia do Tekken. Do Orelha no seu player 1 contra Liquid. Shadow no player 2. Pra definir no último estágio. Luta totalmente emocionante. Cara. Volátil demais. Uma hora é dominado pelo brasileiro. Outra hora o jogador da Liquid. Manda ver. E é isso. Luta final. O chip damage acabou levando embora. A chance do Orelha. Ficou com muita vida a se recuperar. Estava muito difícil. E começa agora. A última. Aliás. A quinta luta da FT3. Melhor de 5. Bomber. Nossa. Pegando desprevenido do Orelha com vantagem. Trabalhando muito bem no chip damage. Vai para os disparos. Para mais chip damage. Está jogando um neutro mais seguro. Quer jogar de longe com disparos de pistola. 1. Insiste na opção. DF 1. 2. Olha só. Está mais 10. Tenta interromper com D1. Mas não encontra nada. Na costa escuta a parede. Aposta no bombo. Mas estava preparado o Shadow. Arrisca alto. Agora a punição para 1 mais 2. Não encontra muita coisa. F3. Ativação de hit na resposta. Óbita. Mas o F3. O espante sensacional do jogador americano. Não sei se é o suficiente. Longe disso. Entrada low. Última escolha. Tem o jab. Para low. O primeiro prego no caixão do brasileiro. Foi colocado pelo Shadow. F3. Belo punish. Back 2. 2. Tem para o Karate. Não encontra muita coisa. Ativação de hit. Vai para o neutro. Lindo punish do Shadow. Pela distância parecia seguro. Mas não é. F1. Incendi uma opção para a Stance. D2 tentando roubar o turno. Olha só como constrói o jogo Shadow. Agora sim tem um blood de bomba. Avançando. Entrada de D2. Lindo. Punish do Shadow. Última escolha. Consegue o WS4. Muito bem jogado. E agora é a definição. Um round apenas para o Shadow. Com a orelha com a torcida. Toda em cima dele. Consegue o jab para a float. Não dá muito dano porque foi pego no ar. Mas pode quebrar a parede. Opta pelo Oksame. Ativação de hit. Vantagem do jogador brasileiro. Pode pegar seu primeiro round de destaque nessa última luta. Entrada low. Insiste na opção. Ajoelhada. Mais uma vez. Vai para a terceira. Daqui 1 para Karate. Bum. Muito dano envolvido. D3. 1, 2. Garante. Muito dano nos disparos. Burnuckle. Na ativação de hit. Defende bem agora do orelha. Sem muita vida para recuperar o Shadow com problemas nesse round. Slagera previsível. Punição de hopkick. Tem extensão. E acredito que com o rejard não. Não tem finalização. Entrada low para ativação de hit. É 3 a 2. Shadow. O grande campeão do Fight for the Future. Palmas para ambos os jogadores. Que competição, né? Sabíamos que era um grande candidato ao título. Veio direto do Japão sem descansar. E confirma assim o favoritismo. O do orelha também chega longe bonito. Caralho, que luto, mano. O do orelha é absurdo, né? Joga bem. Não deu. Para de tocar nele, Sam. Você vai infectar ele com a Sonobis. Bora para a entrevista. Brincadeiras da Pátria. Muito obrigado pelo carinho e pela presença. Eu sou o Bomber. Questa eles postaram jogos de luta. Vou ficando por aqui com o D. Quando vocês acordarem. É nóis. E até a próxima. Valeu. Vamos fazer a premiação aqui. Cadê o top 8 do técnico? É isso aí. Vamos lá. Está na ordem aí? Vamos lá. Kian, Luíde. Oi, Luíde. Luí. Mago Negro. Vai um pouquinho para lá, por favor. Isso aí. Mago Negro. Limishima. Limishima já está aqui. Noel. Vem para cá, Noel. Dumma Orelha. Dumma Orelha. Nosso computador. Por favor. Por favor. Por favor. É isso aí. E Shadow. Por favor, Shadow. Fica ali do ladinho. Você merece. Com isso aí, rapaziada. Empatado em sétimo lugar, temos Ian. Oh, peraí, peraí. Luíde. Luíde, Luíde, Luíde. Luíde. Parabéns, Luíde. Luíde, senhor horroroso. Ainda em sétimo lugar, Ian. Boa. Nosso primeiro, quinto lugar da noite, o cara que fez a gente trocar o monitor. Obrigado. Luíde. Também em quinto lugar, o Alexandre, mais conhecido como Mago Negro. Em quarto lugar, diretamente da Argentina, Limishima. Uma salva de palmas para os nossos amigos gringos também. Em terceiro lugar, diretamente lá na Bolívia, Noel. Em segundo lugar, uma run totalmente pela Winners, até a Grand Final, o nosso querido, Dumbo Morelho. E lá de cima, lá do outro lado, dos Estados Unidos da América, em primeiro lugar, o campeão do 3F 2024 Tekken 8 World Tour, Shannon. Parabéns, 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 parabéns aos nossos topos contestantes. Muito obrigado pela presença de vocês. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.